Uma idosa morreu atropelada em Gaurama no fim da tarde desta segunda-feira. De acordo com a Brigada Militar, a vítima, identificada como Rosa Pendes, de 72 anos, caminhava pelo Largo da Prefeitura, quando, ao atravessar sobre a faixa de segurança, acabou sendo atingida por um caminhão. O veículo era conduzido também por outra mulher. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil, que deve solicitar as imagens das câmeras de vídeo monitoramento da região para apurar o fato.